Também, senhor presidente, viemos pedir aqui uma ambulância para a cidade de Riachão, essa cidade que lá fomos muito bem votados, lá onde temos como nosso representante o amigo Guto Coelho, e aqui eu queria pedir mais uma vez uma ambulância para a cidade de Riachão, porque lá também se tem essa necessidade, senhor presidente, de uma ambulância. Lá o pessoal da cidade de Riachão tem sofrido muito.